Está indo para o bloquinho e ainda não fez as configurações de segurança no seu celular Samsung? Então vem comigo que eu preparei uma checklist especial para você proteger o seu celular em caso de perda ou roubo assim você não corre o risco de ter aquele Pixie indesejado ou mesmo que alguém acesse os seus dados. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar corretamente a tela de bloqueio do nosso celular. A gente vai lá em configurações, em tela de bloqueio e aqui a primeira coisa é desativar o Smart Lock, que é aquele recurso do Android que permite que o seu celular seja desbloqueado automaticamente quando ele está no seu bolso ou em locais confiáveis. Por precaução, melhor desativar isso aqui. E outra coisa, claro, é configurar aqui a tela de bloqueio corretamente. A gente vai lá nas configurações, coloca aqui a nossa senha e pronto, já apareceram aqui as opções. A primeira opção importantíssima é você botar aqui o bloqueio automático imediatamente. Assim você não dá nenhum tempo para o ladrão desbloquear o seu aparelho porque ele já vai estar bloqueado imediatamente sempre que a tela apagar. E outra coisa fundamental, bloquear aqui a rede de segurança. Assim você aumenta as chances de ter o seu dispositivo recuperado, localizado, já que o ladrão não vai conseguir desligar nem o seu Wi-Fi e nem os seus dados móveis com o dispositivo bloqueado. Isso aqui é bem importante, mas tem mais coisa. A gente volta lá nas configurações, vai aqui em segurança e privacidade e vai ativar aqui a opção buscar meu telefone. É isso aqui que vai permitir que o seu celular seja detectado, encontrado através do serviço Find My Phone da Samsung. Então a gente vai lá, se não tiver ativado, você ativa aqui. Muito importante. E outra coisa aqui que é um recurso exclusivo da Samsung é encontrar o aparelho mesmo offline. Então a localização do aparelho mesmo offline. Então mesmo que você não tenha rede ali, conexão, ele vai conseguir localizar o seu smartphone, aumentando suas chances de recuperar o seu aparelho aí depois de perda ou roubo. E finalmente, agora a gente vai configurar a nossa pasta segura Samsung, que é aquele recurso para proteger os seus aplicativos sensíveis. Eu já tenho a minha pasta segura configurada aqui, mas se você clicar aqui e não tiver ela configurada, você vai para a tela de configurações. Depois que tudo estiver configurado direitinho, você vai abrir aqui as opções da pasta segura e vai nessa opção aqui, bloqueio automático da pasta segura. Vai lá, clica e ativa essa opção aqui, sempre que eu sair de um aplicativo. Isso aqui é fundamental, porque sempre que você sair do aplicativo de banco, por exemplo, ou mesmo alternar para outro aplicativo, ele já vai estar imediatamente bloqueado. Então você vai precisar novamente desbloquear a sua pasta segura e abrir novamente o aplicativo de banco. Então isso aumenta muito a segurança e impede aí que um ladrão vá fazer um pix indesejado, fazer uma transferência, sacar o seu dinheiro ou qualquer outra coisa aí, né, que vai te causar um prejuízo. Então configure desse jeitinho aí sua pasta segura e olha só como ela fica, ó. Você vai lá em pasta segura, ela está protegida aí por biometria. Vai lá, conseguiu desbloquear e aí finalmente você tem aí os aplicativos de banco que também vão estar bloqueados aí com a sua senha e biometria. Então são duas camadas de proteção para você garantir aí mais segurança no carnaval. Gostou dessa dica? Então compartilhe aí com seus amigos e também não deixe de seguir a gente aí nas nossas redes.